Isso de Covid-19 ou Covid-19 está a afetar não só a mim e todos, todo mundo em geral, porque muitas coisas pararam. Ficar em casa, não sei, mais de quatro meses foi um desafio, ficar em casa só saber se quando regressamos para a África do Sul, isso foi um grande desafio. Eu comecei a trabalhar na África do Sul como mineiro em 2015, substituí meu irmão, que perdeu a vida. Goste de trabalhar, de ser como mineiro, porque é daquele trabalho que a família, que se quiser a família, que está lá em casa. Não estamos perto da fronteira em Ressano Garcia para arrastrar os mineiros moçambicanos que regressam a África do Sul. Faça isto, depois damos um pequeno feedback ao próprio mineiro sobre os resultados dos exámenos. Meu filho, né? Meu filho, o Kevin, chama-se Kevin. Claro, né? Vou sentir as saudades dele agora que estou a voltar, mas eu prometo voltar sempre que puder. Música 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 Música